Nossa, essa bola é uma agressão à minha vista. Ah, merda. E esse? Tá 0-0. Tá 0-0. Menos eu. Eu sou brabo. Tá sem o Willstar. Não consegui nem mudar. Não consegui tentar nem inventar. É verdade. Tá 0-0, velho. É o quê? Tá 0-0. Não sei se a gente muda isso. Não sei se a gente muda isso. Tá 0-0. Menos eu e J. Não. J. Não tava dando pra entrar naquela merda? J. 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 Ousado. Não vou nem reclamar porque essa foi muito linda. Eita! Começou o calvário. Acho que marcou a doença. Pelo menos a bola tá melhor agora, mano. Porque nos últimos tá horrorosa. Opa, Prick! Mas é que tomou a cobertura. Não, Prick, não faz isso, não! Ah, Prick! Really, nigga? Eu achei que é parado, velho. Porra, já tá no colo do alto famoso, mano. Eu achei que é parado, já perdi triângulo. Cadê seus estudos? Você é maluco, ué? Ou você é idiota? Triângulo aí não pula assim, não, pô. É, tem que apertar quadrado duas vezes pra fazer isso. Duas vezes ainda? Não, não é não, pô. Não é não, pô. Vermelho. Pra mim, não. Não é não. Tá com frio, tá com frio. Ah, parece um jogo de ex-presidiário, essa porra. Muito ruim, velho. Ex não, né? Ex não, né? Atual, presidiário. Pior que eles usam uma roupinha assim, mesmo uma laranjinha, não é? Boa, Land! A bola é nossa. Depende de apresar, mas usa. Usa, né? O Domingo, eu já vi alguns vídeos. Aqueles vídeos dos caras... Vocês já viram esses documentários que levam as crianças... Não, que levam as crianças que, sei lá, que são... Ou adolescentes que, tipo, levam na prisão pra eles terem, tipo, um... Como é que é o nome? Conheci. É, pra saber o que é, pra sair da vida de pequenos crimes. Vixe, bizarro. Ah, Prick, é bom parar. O sonho acabou. Não tá caindo. Você é óbvio, né? Pô, mas tá com... Tá com um dive, meu mano. Eu tô ligado. Por isso que eu não... Nem recomendo. Mas cai, você tá ligado? É, eu tô ligado. Tem chance de cair, pô. Ah, mano. O cara não pega. Lockdown é muito palhaço. Não pega, mano. Lá ainda deu um lockdown. Não, Tick, não. Esse screen, Jota. Ah, Jota. Ah, tomou até por você jogar lá, mano. Boa, boa, Prick. Pegou. Toca, toca, meu filho. Tá trabalho pra fazer. Não, cara. Tá comendo a bomba. Greenlight. Machine. Machines. É playmaking, mano. Para com isso. Porra, bola de três não chega nem a oitenta e cinco. Esse boneco dá muita cobrir aqui do Prick. Eu me giro. Dá, mano. É chato. Vai, cross. E eu não tenho oito cross. Vai, esse ou é o sharp, mano? Ou é o sharp, ou é o sharp. Não, o outro é muito mais chato. Não tem nem comparação. O primeiro é que não tá ganhando. Isso. Manda. Bora, Guilherme. Que homem. Boa. Caralho. Meu Deus, o que que é isso? Impressionante. Não, meu jogo, eu tomei uns três deles. Mano, ele não dribla assim no playmaking. Esse qual fica... Pensativo, pra não falar outra coisa aí. É que não pode vir mais aqui. Eita. Eita. Mano. Ah. Ficute. Felizmente, ela é bronze, né, mano? Então... Caiu. Aquele modelo. Ah, como é que tu não pegou o rebote? Eu nem não sei. Marcou o homem, gente. Ah, mano. Ah, mentiroso, cara. Caralho. Marquei. Pega, Prick? Pega, Leandro. Prick? Não pega. Não pega. Meu Deus. Caralho. Nossa, que pista 0 de 6. Eu tô muito tempo de jogar. Vamos com calma aí. Eita aqui. Caiu. Bonada. Eu só vi o takeover na minha frente, mano. Pô, que não dá pra ver, mano. Dá pra distinguir quem é quem. Pega ele. Ah, eu não achei que ia pular. Eu não achei que ele ia subir. Eu não achei que ele ia subir. Eu não achei que ele ia subir. Porra. Vai fazer o que? Vai sentar? Me levou fé. Greenlight. Machine. Hoje lá eu já tô com o line desse moto. Deu uma melhorada nesse evento. As roupas ainda são horrorosas. Mas antes era muito pior. Não tem como ser pior que isso aqui, não. A quadra era mais escura. A bola era horrível. Vocês não lembram? Acho que eu joguei no PC. Eu joguei bastante no PC esse evento. Era horroroso. Não tem como ser pior que isso aqui. Ele vai arremessar, ele não vai resistir. Paradinho no perímetro, boa! Se redimiu. Ah, não! Cara, esse ganho! Caralho, o profissional da palhaçada. Pior partida da minha vida esse daqui, velho. Caralho, o cara roubou a bola e entregou, mano. Pior partida da minha vida, hein, mano. Aí, Pri! Ah, que paço horrível! Ele deu uma bifuda na bola. Show de terreno. Nossa, tá tipo Cavs e Bulls. Tá querendo irritar, tá, Pri? Opa, Pri! Opa, Crass! E nem é o tio Drew, hein! Peraí, Land! Cara, ele ainda foi lendo screen of ball, mano! Quem faz isso? Quem fez isso? Ah, por que não foi dancar? O que isso é? Não é isso, velho! O que isso é dancar? Obrigado, pessoal! É isso aí! É isso aí! O que isso é dancar? Não é isso aí, cara! Eu peço pra levantar pro cara andar e ele vai esperar um pouco pra trás Caralho, agora foi pôr né, eu tenho que ver a cena em câmera lenta na moral Ele já tinha levantado Rouba Prick, rouba essa bola Prick Prick, rouba essa onda a frente meu filho Ah, Henrique, ah Henrique Pô mano, eu fiz o boxe aí Você viu fazer um boxe out, mano Eu não posso acreditar Esse mod de jogo é um anjo, um anjo Dá pra entender nada, não enxerga o que tá acontecendo Teve uns dois arremessos aí que foi totalmente ruídos Não caiu mano, pareceu a tela do 2K carregando Entrei já, já entrei 2K, 2K Tá bom Agora Jota, pode confiar agora Quero ver, vambora Confio mano É que você perdeu a confiança nesse player Confiança Confiança é tudo, olha o sick piece aí, não jogava com esse boneco há um ano Confiança voltou aí, como é ele tá Olha o Java que ele ia subir naquela bandeja ali Até sentou no greenwatch ele tá Nossa, esse boneco tá até 80 de ball hand Ele dá Uncle Brick só porra, mano Sei também não Eu te dei o Uncle Brick ali frio bonitinho, mano Também não entendo Muito bugado Ah, é tipo o que tá com o Sharp Playmaking Aí eu vou ter que pegar meu Sharp Ué, mas é o Léo James, hein Nossa, vou me foder Vou me foder lá embaixo O Léo James marcando pizza É só uma delícia Vai ser mesmo Vai tomar E um posto eu nem comemoro Se não tiver pelo menos um posto Ah, beleza Ele vai pegar muito esse rebote Ele acerta de 3, tem que confiar nele Pelo menos isso Ele acerta, olha Ah, refugou, caiu Boa Eu falo que cai, mano Cai, mano Pô, com o Diamond ele então cai 70 que ele tem, Prit? Quanto que ele tem? Ele tem 58 Caralho Eu falo que mata, mano Boa É bugado o Lockdown, mano Pode ver no YouTube Todo Lockdown é uma experiência Eita, precisou da banana Que bola Caiu Olha o cara lá, Léo James Boa Ah, mano Ah, o Jota é o bolo agora Tá 2 Caralho O boneco tá puro Acho que eu também sou sim boost Vou até ver esse bagulho depois Segura o homem Peguei Ah, como é que essa mão Saiu? O Léo James O Léo James O Léo James O Léo James Muito longe Muito longe Boa Boa Greenlight O cara saiu correndo Do nada o cara me elogiou e me atacou ao mesmo tempo Caralho, tá chapadaço Boa, 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 boa Excelente Nossa, quanta gente tem aqui? Ah, não Mentiroso Ah, por que você não temor? Ah, eu ia jogar ali Eu tento apensar as medias Meu Deus do céu Calma, pula não, meu filho Tá achando que ele vai arremessar em média de distância, Pricky? É glass clean, né, mano? Eu acho que ele ia subir Calma, meu Deus Eu faço bosta Cara, você com esse tem-covo Eu acho que não precisa nem pular pra marcar o cara Mas é legal dar toco Nossa senhora Ah, eu vi isso acontecer Eu vi isso acontecer, Pricky Tranquilidade Felizão lá pelo andamento do perfil, mano Ah, também gostei, mano Tá mandando bemzão Eu não tô de chato, não Não, ouviu, conheceu o Guilherme lá ainda, mano Chupa Ah, mano Morra de inveja O que foi? Felizmente o teu dia foi muito bom, isso tem que ser dito É Tô entrando aí no TK aí Tô entrando no TK aí TKzinho, mano, saudade O meu, 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 meu Léo James Ele sentiu saudade, você mandou teu DM pra mim Perguntei se eu tinha largado o TK Eu pedi pra ele mandar, porque eu tava preocupado. Mano, tava 3x7, time. Pelo amor de Deus. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Ô, mano, e os desafios lá? Nossa! Nossa, mano, esse... O Fortnite. Cara, a gente fez já, a gente fez, saiu. BBB... O que mais? É fácil porque a gente ficou morrendo de propósito também. Tá tranquilo, pô. É. Depois, mais tarde, sei lá. Tipo, você parou no 13, velho. Você parou no mundo 13. Nossa, o Line engoliu o Prick naquele toko. Nossa, foi um dos melhores toko que eu já vi no parque. Sim, mano. Foi muito reto. Boa, Jota. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, eu tô com 13 pontos e ainda não abriu meu takeover. Que saco. Montei a micro-ondas. Que saco. Porra, micro-ondas com duas, três bolas, já abre. Muita diferença. Porra, muita diferença. Que saco de uma mudança. Meu Deus, velho. Essa pista de jogada de Shark, velho. Jamspend da... Eu estudei de uma puta. Tô tentando conectar aquilo de um T-Q, não quero conectar por nada. Então vai, Príncipe. Uns dois dias e meio. Ah, não! Ah, não! Boa, Léo James! Ah, Léo James! Ah, Léo James! Meu Deus, a gente vai perder. Caralho! Mano... Se eu perder essa, eu vou jogar do lado do Laen a noite inteira, tá logo avisando. Caralho, mano. Mano, pra essa partida, acho que eu vou ter umas oito block ball free, velho. Mano, eu te dei muita bola. Não, nossa. Bora, bora. Que saco, não conecta. Tem que marcar, marcar três. Ele não tá aqui, rapaz, esqueci. Ah, sim, tá na par. Ele tá? Excelente! Vamos jogar! Greenlight, garoto! Machine! Machines! O Léo James tá quieto na parte aqui. Ele tá na parte? Ele tá na parte. Eu vou trocar o arremesso. E comprar a base. Mano, a gente queria perder muito esse jogo, velho. Mano, para! Tava 3x7, para de palhaçada. A gente queria muito perder esse jogo. Esse cross é... Porra, mochilinha da amor, mano. Olha que mochilinha feia pra carada. Falando das curiosidades. Tem um time que draft uma mulher, isso eu lembro dele falando. Ó, a gente pode falar o Drintinho, ó. Quanto... Quais... Em cada escolha cada um saiu. Eu nem tenho certeza se ele tá certo, né. Mas eu lembro dele falando isso. Caralho, o Joe Stockton foi a 16ª escolha. Eu não sabia disso, não. Caralho. Foi no draft do Jordan. Vai marcar o Jota com o Puri Sharp. Vai dar merda. Caralho, quem deixou esse cara vir com o Puri Sharp, mano? Tem mais alguém famoso do Jordan. É que eu tava jogando o jogo da carreira, aí eu tive que... Salva. Puta! Achei que eu fiz tinha passado. Vamos pegar, mano. O problema com o restante aqui. Peguei! Meu! Se caísse ia ser lindo! Vambora! Quero passar pra level nesse porra, hein! Errol! Calma ai, mano. Mano, eu jogo no Golden State, velho. É só a lay-up. A lay-up bola de três o tempo todo. Quem deixou esse cara vir com o Sharp, mano? Caralho. Mano, o Sharp acaba... É muito chato, mano. Tira a graça do jogo total. Boa. Duelas. O Black Griffin também não jogou a primeira temporada dele, não, né? Jogou. Jogou não. Jogou não. Foi do ano 2011, draftado em 2011. Baita curiosidade já também. É, eu consigo falar, por isso que eu acho que o B5 crescia. Ah! Tô com demais. Falta? Que que eu ia te falar agora? Esqueci. Black Griffin. Ah, do Black Griffin. Ah. Tá bom também. O B5. Ddobra aqui. Ddobra aqui, o B5. O B5. O Croid chuta também, mané? Foi. Foi 2010. Não, o B5. O B5. Quando ele tiver lá, faz um screen. Pode dar uma coisa? também, vamos ver se eu acho isso. Ah, mano, o que tá acontecendo, velho? Caralho. Cara, ligou o turbo do nada, mano. Esse daí cai, esse daí cai, tá. Mano, tem muito assunto pra falar. Tô doido, velho. Tem, pô. Vai ser bom pra caralho, tô te falando. Tô doido, bagulho. Conspirações do draft, mano. Eu pesquiso aí, tem muitas. Tipo... É, o que eu falei lá do Colange. Só que eu não achei exatamente o que é isso aqui do valor. Que isso, velho? Que confusão, cara. Vamos parar com essa rebola, pelo amor de Deus. Quatro tornovas, eu tô com frio há mó tempão. Deixa eu ver o que mais que eu acho. Assim, junto. Muito babaca, né? Eu coloquei já. Já coloquei, né? Deixa eu passar. Lame bias. Inclusive, eles falam que a maldição da pick 2 é por causa de... Comece. Estou indignado. Lockdown, pega um rebote do rebote de um profeta. Na ideia, 2 é até que eu fiz. Pega, 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 pega. Boa! Bora, boa. É agora. Se não for agora, não vai ser nunca. Nem... Nem nele eu toquei, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Toquei lá no... Seis estilos, né? Seis estilos. Pô, é o que eu espero do Lockdown. É isso aí, ó. Vamos lá. Lockdown. Não. Para de tocar bola em mim, pelo amor de Deus. Na moral, o Puri Sharp é muito ruim. Ah! O Puri Sharp é bom pra pelar, mano. Quando cai, tipo, tu fica quente. Já era. O jogo acaba. Achei o bagulho da mulher. Pra jogar, realmente, é foda. Achou? Aham. Achei um site com um monte de... Vou mandar aí um site com um monte de curiosidade. Greenlight! Machina! Achei. São Francisco selecionou uma mulher que teve 68 pontos de média na... Seis pontos, sete rebotes e três. Ah, você tá na faculdade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.